Qualidade e segurança na manipulação de medicação, pró-fórmula manipulação. Vamos conversar com a doutora Luciana e também com a doutora Paulina. São 29 anos aqui na região de Moema, oferecendo manipulação de medicamentos. E quais são os critérios, doutora Luciana? Nossos profissionais são qualificados, constantemente treinados e seguimos rigorosamente as normas da Anvisa. Ele produz um medicamento ético, responsável e de qualidade. Doutora Paulina, hoje a manipulação, o mercado, ele faz algumas exigências. Quais são? Sim, baseado nas necessidades do mercado, a farmácia de manipulação pró-fórmula se especializou em nutrição e nutrição esportiva. A intenção com isso é oferecer produtos cada vez mais especializados em nutrição, conforme a necessidade de cada cliente. sabendo a importância do acompanhamento personalizado para a melhora da qualidade de vida e bem-estar de cada paciente. Eles oferecem preço diferenciado e também a questão de entrega, né? Isso, nossa entrega é gratuita para todo o Brasil. E olha, tem nas redes sociais, tem também o WhatsApp. WhatsApp 986670902. Estamos na Alameda do Jurupis 1820 aqui em Moema. Olha a fórmula, manipulação. A fórmula da saúde em suas mãos. Obrigado.